Sabe qual é o problema de acordar no Meier? O Meier. Porque se você acorda numa Paris, você acorda onde? Numa Paris, entendeu? Aí você desce na padaria pra comprar uma baguete, você posta, marca a localização, ó, neguinho, ó, curte você, ó, até o fim. Aqui no Meier você desce pra comprar um pão à chapa, na padaria você marca Meier, você perde um car. Vou pegar meu jornal aqui, tem mais o que fazer, sabia? Porra, aqui, tem que abaixar. Lá no Meier, quando eu moro, no Leblon não tinha isso. Abriu a porta, o porteiro já tava assim, ó, desesperado pra eu pegar um jornal, entendeu? Eu quero ver se Dona Jo saiu no jornal, porque esses dias agora ela botou, em vez de requeijão, argamassa no risoto. Conclusão, uma senhora comeu a quentinha, tá com o cocô petrificado, entendeu? Conclusão, não seria nem o caso de ter no hospital, né? Seria o caso, de repente, da britadeira no ânus da senhora. Conclusão, praticamente a obra do metrô, né? Ai, 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 gente, o programa é igual o Didi Macó, gente. Ai, 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 ai... O que que ele tá transando? Ai, meu Deus... Ai, eu fiquei, eu tive insônia, aí fui na horta dar umas parecidas e acabei cochilando aqui, normal, né? Hahahaha, maconheira. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah!